Que coisa mais terrível e, ao mesmo tempo, que coisa mais triste. E o pior é que a pessoa é acorrentada, são cadeias, né? São correntes e mais correntes em volta da pessoa. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram. Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Livre em pré-venda. Será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar. Tiragem limitada. Quanta gente por aí vivendo a escravidão desse mundo achando que a liberdade, que coisa mais terrível e, ao mesmo tempo, que coisa mais triste. Pessoas achando aí que estão livres. Eu sou livre e posso fazer o que eu quiser. Não tenho mais as amarras da moral cristã. E estão mais presos no pecado do que imaginam. Mais acorrentados ao reino do inferno do que estão imaginando. Pena que não desconfiam, porque na hora que desconfiarem será tarde demais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, servir ao Senhor, isso sim é liberdade. O Senhor nos dá a liberdade de escolher. O Senhor nos dá tanta liberdade de escolher que você pode escolher a Ele ou ao mal, ou ao inferno. Você pode escolher errado. E o Senhor permite. O Senhor respeita o livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha. Nós podemos escolher. Eu quero a Deus ou quero o inferno. O que eu quero para a minha vida agora e a minha vida eterna. O que é que eu estou querendo. Só que aí tem que ser coerente com a escolha. Claro. E aí, então, meus irmãos, a pessoa que está com o Senhor é livre para segui-lo. Essa pessoa tem sempre a liberdade de estar com o Senhor. Tem sempre a liberdade de servi-lo. A liberdade, então, a alegria de saber que o Senhor está com ele e que ele está, então, nos protegendo. Está cuidando de nós. Está aí trabalhando para a salvação da nossa alma. Agora, já com o demônio, quando a pessoa é escrava do pecado, é inferno mesmo, direto e ponto final. E o pior é que a pessoa é acorrentada. São cadeias, né? São correntes e mais correntes em volta da pessoa. E simplesmente a pessoa vai não percebendo e acha, ainda por cima, iludida, que ela está podendo. Eu posso fazer tudo. Tudo é permitido e tudo convém. Conheci um professor que falava isso aí. Tudo é permitido e tudo convém. Minha consciência não me acusa. Mentiroso. Claro que acusa. Claro que ele sabe que ele está errado. Ele só está se dando desculpas. Uma vez fiz uma oficina, um exercício prático na catequese. Catequese é assim. Você pega uma linha, uma linhazinha, linha normal de costura. Você pede para a criança botar as duas mãozinhas assim e passa um fio de linha e amarra. E fala para a criança assim. Você consegue arrebentar a criança? Claro. Ela arrebenta. Você passa dois fios, amarra e fala para ela. Você consegue arrebentar? Ela, claro, arrebenta. Você vai passando três, quatro, dez fios. Vai ficando mais difícil dela arrebentar. Ela vai fazendo cada vez mais força. Na primeira vez ela só fez tum e arrebentou. Na décima vez, com dez, ela vai sofrer mais. Até que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir se livrar. O pecado é isso aí. A escravidão do pecado é essa. O sujeito entra no caminho do pecado. Está tudo certo no começo. Depois ele não consegue sair mais de tão enredado que ele está. É que nem a areia movediça. Está pelo pescoço aqui e o pior é que não percebe. Muita gente já não percebe mais. Está um anestesiado que está no meio chafurdando na lama do pecado. Já nem percebe mais. Acha que é isso. É possessão demoníaca. Só pode. E aí acha que é isso mesmo. Ainda chama os outros. Vem pecar você também. Larga de ser bobo. Sou feita a vida. Desse jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado, porque nós fomos escravos do pecado. Nós fomos, sim, escravos do pecado e não somos mais. O Senhor nos libertou. Quando fala libertação, não tem nada a ver com teologia da libertação. Deveria mudar. Deveria ser teologia da condenação. Mas você sabe que a turma de esquerda, eles falam A, mas querem falar Y. É tudo o contrário. Então, para mim, na minha opinião pessoal, não está libertando nada. Está condenando e aprisionando a pessoa no pecado. Até porque o Papa Bento XVI, quando ainda era cadeado Ratinger, estava lá à frente da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele lançou um documento junto ao Papa João Paulo II, dizendo que a pior de todas as heresias é a teologia da dominação, a teologia da abominação. Porque, simplesmente, ela pega tudo, ela deforma tudo, ela abarca todas as heresias nela e ela deforma tudo e faz de um jeito politicamente correto. E é mais difícil de você perceber que você está numa heresia. É tudo em um. É a pior canivete suíça. É tudo em um. Só que o canivete suíço bem usado é bom. Tem um monte de ferramentinha. Agora, nesse caso, é o canivete do demônio. É todas as heresias numa só. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos livres e agora, aos pés da cruz é que nós somos livres. Aos pés de nosso Senhor é que nós somos livres. Diante da Sagrada Faça é que nós somos livres de verdade. Verdadeiramente livres para seguir o Senhor, carregando a cruz nas costas, morro acima, em direção ao Senhor. Essa é toda a liberdade que nós precisamos. E aí é o tipo da coisa que é assim, para mim já está demais. Então, o que a gente faz, que eu recomendo, quem não fez ainda, eu recomendo fazer a consagração total a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. É a famosa consagração total pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, onde você entrega tudo o que é seu, de bom, claro, todos os seus méritos, a sua vida, tudo, tudo o que é até material, tudo você entrega a Jesus nas mãos de Nossa Senhora. Você esvazia-se de você e entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora, para que a partir dali você possa servir mais plenamente ao reino de Deus. É uma consagração muito boa para a vida espiritual. Você progride muito mais na vida espiritual com ela. Nossa Senhora passa a tomar conta de você mais de perto ainda, porque você passa a ser escravo de Maria. E esse escravo é justamente nesse sentido. Nós que fomos escravos do pecado, escravos do diabo, vamos agora então ser da escravidão de Jesus, escravos do Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Então, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, só a vontade dEle. Se nós conseguirmos ser escravos perfeitos, servos perfeitos, que só fazem a vontade do Senhor e nem uma vírgula a mais, então aí, meus irmãos, nós estamos feitos. Aí sim, o céu se abrirá para nós e o Senhor então nos chamará ou lá no lado direito dEle, quando nós estivermos já no juízo final que está pertinho, vinde, benditos do meu Pai, os que estão do lado direito dEle. Então é assim que a coisa funciona. É preferível, já que nós vamos estar sob o domínio de alguém, eu prefiro o Senhor. Nosso Deus que é nosso Pai, cuida de nós, Nossa Senhora que é a nossa mãe, Nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, estamos do lado certo da história da salvação, não do lado errado que é a parte da condenação. Então, muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado você que já saiu da escravidão do pecado para não voltar também, que o demônio não suporta perder escravos, ele vem atrás mesmo. E tenta de todas as formas que ele puder. A armadilha é o que ele mais tem. Ele tem aquela bolsinha de mágico, que vai no circo lá, o cara tem uma bolsinha preta lá, ele tira tanta mágica do lado de dentro, ele fala, não é possível, não cabe tudo aí dentro, como é que ele consegue? Mais ou menos isso aí. Tem assim um monte de artifícios, de artimanhas para nos tirar do caminho de Deus. Permaneçamos firmes na fé, no caminho da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ajude o nosso canal a continuar no ar, torne-se membro. Embaixo tem um botão, torne-se membro, você escolhe a quantia e nos ajuda mensalmente a continuar no ar. Estamos aí precisando da sua ajuda. Participe, seja membro. Participe, seja membro.